De uma bolada volta mais endinheirada. Dr. Hay vai fazer prova de português. E a briga de duas celebridades na Espanha. Tudo isso e nada mais aqui no Oval Nacional. O perfil de uma bolada do Facebook voltou ao ar depois de seis dias. Tudo indica que o Palácio do Planalto negociou com o criador Jefferson Monteiro para que ele voltasse a exaltar a candidata em seus posts. A informação é que Jefferson vai receber 200 mil reais por mês durante a campanha eleitoral. Agora sim podemos chamar a Dilma de bolada. Eu garanto que eu nunca me vendi. Eu nunca usaria o Face para apoiar a Dilma. Vote Dilma Rousseff, 13 vice-Michel Temer, mais mudanças, mais futuro, sabe? Seria um absurdo. Essa camisa é vermelha? Coincidência. O candidato a deputado federal Dr. Ray vai ter que provar que é alfabetizado em português. O cirurgião plástico mora nos Estados Unidos desde os 11 anos de idade. Eu falar bem português? Não, mas em terra de Lula e Tiririca, quem arranha o português é Ray. O candidato chegou a escrever um texto a mão para mostrar que sabe português, mas como a letra dele é de médico, ninguém conseguiu identificar o idioma. O ator Orlando Bloom tentou dar um soco no cantor Justin Bieber em um evento na Espanha. Ainda não se sabe se a briga foi por causa de mulher ou de condicionador. Se a gente lembrar que Orlando Bloom já beijou a Keira Knetler, a tentativa de bater em Bieber foi a segunda vez que ele fez inveja em muitos homens. O Oval Nacional fica por aqui. Até mais! Não entendo por que que vocês homens implicam tanto com o Justin Bieber, só porque ele é lindo e famoso. Claro, claro! O fato dele ser mimado, brigão, delinquente, drogado e grosseiro não tem nada a ver. Tá, ele faz coisa errada, mas pelo menos a música dele é... Não, você tem razão, ele faz tudo errado.